Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povão apaixonado. A partir de agora, a gente xerosa e bonita pulando pra tudo quanto é lado. Aqui no Vaguinho O... Oito segundos é o limite, diretamente aqui ó, da tela do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. Vamos direto pra onde, Vaguinho Animal? Vem junto, viajar junto comigo, pra expor a Satuba 2018. A uma das maiores expôs do nosso querido país. E lá esse grande empresário, pode entregar, já pode entregar pra esse homem o prêmio de melhor camarote, de melhor espaço. O pavilhão mais luxuoso, é o grande empresário Chinelo, recebendo os amigos, familiares, convidados, no grande encontro do Chin Chinelo Senepol. Esse gado que ganha destaque no Brasil e no mundo. E o Chinelo mais uma vez provou porque que a marca Chin Chinelo Senepol é uma das mais respeitadas e também uma das mais queridas de todo o nosso Brasil. Confira aqui agora, galera, no Vaguinho O... Oito segundos é o limite, o melhor desse grande encontro. Chin Chinelo Senepol. Sejam muito bem-vindos ao programa do Vaguinho Animal, abrindo aqui hoje diretamente de um dos maiores recintos de exposições agropecuárias e rurais de todo o nosso Brasil, de todo o nosso país. Diretamente da Expo Arassatuba 2018, diretamente aqui, ó, o camarote Chin Chinelo Senepol, o maior e mais bonito camarote da Expo Arassatuba. Vocês vão conhecer tudo do gado Senepol, tudo que o grande empresário Chinelo tem feito por essa raça, por Arassatuba, pela região e pelo Brasil. Então, galera, abrindo o programa Vaguinho Animal diretamente da Expo Arassatuba 2018, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao camarote Chin Chinelo Senepol 2018. Estamos aqui hoje com um dos maiores criadores do Brasil, amigo, parceiro do grande empresário Chinelo. Nós que estivemos na edição do ano passado, aqui, ó, no sítio Família Cunha, em Santa Salete, São Paulo. Teve um encontro maravilhoso dos senepolês, dos criadores de gado do Senepol e o grande empresário Sebastião Cunha está aqui, mais uma vez, ao lado do parceiro Chinelo, para exibir, ó, esses lindos animais diretamente da estância Santa Salete, Família Sítio Cunha, aqui do gado senepolês, do gado de Senepol, aqui na Satura. Como que está lá a nossa família Cunha e Santa Salete? Como é que está essas belezuras aqui, o gado de Senepol? Você que tem aumentado o seu plantel, entendeu? Fala um pouco mais do gado de Senepol Cunha para todo o nosso estado de São Paulo. Olha, a gente está muito bem, inclusive eu quero te convidar e você vai estar lá o dia 20 de outubro, tá bom? A gente está muito bem lá, o gado nosso está preparado, a gente está... Eu estou com problema também, talvez esse ano você não vai ver gado lá, estou vendendo tudo antes. Então é isso que eu estou vendo, está vendo essas coisas lindas aqui, ó? Tem 10 meses, uma novilha nossa, mansa, que gado que está aqui fazendo entrevista aqui no meio, nós fazendo carinho, não tem isso. Isso que a gente faz lá, é a docilidade do gado, é a coisa mais linda do mundo, é isso daqui que é o Senepol Cunha. Agora, Tião, temos mais de 3 milhões de pessoas nos assistindo agora, região de São José do Rio Preto, Arassatuba, toda a região de Presidente Prudente. Quem quiser conhecer ainda mais o gado Senepol Cunha, como fazer? Olha, eu estou em Santa Salete, uma cidadezinha perto de Jales. Se precisar, pode ligar para o nosso, o telefone nosso é 011-985-915306. Então pode ir lá, pode nos visitar e ir lá ver isso daqui, ó. Isso aqui sim, ó, uma entrevista com o gado desse jeito, é o futuro do gado. Hoje aqui não está dando trabalho, está acostumado, e é novinho, hein? Imagina se fosse mais de idade. Não, é isso daqui que é o nosso gado. Calma, calma, tá só começando, e mais uma vez parabenizar o grande empresário Chinelo, seus filhos, o Gilson, toda a família, que gado maravilhoso. Senepol, Chinelo Senepol 2018. Mandar um grande abraço ao grande empresário Sebastião Cunha. Senepol Cunha, lá de Santa Salete, grande parceiraço também aqui da gente, Deus abençoe você. Galera, dia 28 de julho, vamos juntos, ó, chacoalhar o bambuzal, diretamente, Deval Paraíso, São Paulo, apresentação de quem? Das meninas do nosso jornal, tá lá, Paula, Soninha, muito obrigado pelo apoio de vocês. Dia 28 de julho, no Vila Gold, Deval Paraíso, vem, é claro, violada animal mix, o grupo Unividas apresentando, o grupo Unividas, o grande empresário Gustavo, João Antônio, o grupo Unividas, tá lá, em Valparaíso, muito bem instalada, no centro de Valparaíso, o grande gerente, o César, sua esposa Diandra, são simplesmente 30 anos de assistência familiar, 30 anos com o melhor que você precisa, desde o bebê recém-nascido até a melhor idade. Parte odontológica, parte de saúde, assistência, toda assistência que você precisa para a sua família, procure pelo grupo Unividas, são 30 anos de assistência, 30 anos de credibilidade, e é claro, atendendo vocês de uma forma ímpar, e é claro, com o melhor preço. Vocês me encontram onde? No grupo Unividas, o grande empresário Gustavo, César, Gerentão, a Diandra, meu amigo João Antônio e toda a família do grupo Unividas, Valparaíso, todo mundo aí migrando para o grupo Unividas, dia 28 de julho, vamos estar lá, e quem vem com a gente, quem, quem? O grande empresário Jair Ribeiro, ei Jairzão, parou de fumar, está apaixonado agora, e o que é que é isso? O dono da Val, presidente do grupo Rações, um abraço a você, presidente Jair Ribeiro, está lá a Cláudia, a Bruno, Felipe, a Colt, Carla Bittencourt e toda a família da Valal, você já comprou, você já migrou para a Valal, então não perca tempo, seu cachorro vai agradecer, o seu gato, os seus animais de estimação, uma das melhores rações e mais selecionadas para o seu cão de estimação é a Valal, a venda, quer lembrar, linda, amarela, maravilhosa, em todos os mercados, os aspectos de todo o nosso Brasil, e para falar melhor da Valal, vem ele, vem, 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 Richard Rasmussen, a Valal possui a mais completa linha de produtos pet do mercado, alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade, e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos, Valal é a marca que eu uso e recomendo. E é claro, em todas as lojas veterinárias, todo mundo indicando, é claro, você encontra aqui, quem é que indica? A doutora Bia Beatriz, indica lá na Equilibrio Pet, grande veterinária, indica o que é na Equilibrio Pet, para vocês comprarem ração, Valal, acessórios, Valal, bora galera, por um rápido intervalo, a pé ou a cavalo, a gente volta, é, já, já. Fala galera, aqui é a Manhara Zé Vida, eu também estou aqui com meu amigo, Vaguinho Animal, grande beijo. Enquanto você não voltar, meu coração não para de chorar, e eu, voar, 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 Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa, e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Vaguinho, animais. Estamos de volta, galera. Pre, pre, preparem-se, porque aqui o sistema é animais. Seus cavalos, vai-se embora diretamente aqui do SBT interior. Venhamos curtir juntos, juntos todo mundo. Encontro chin, chinelo, cenepol, um dos maiores criadores de gado cenepol do Brasil. Alô, chinelão, parabéns a você e toda essa equipe, Adrianão, hein? Fez um furrascão maravilhoso lá. Ei, Adrianão, velho de guerra. E agora, em nome de quem? Estive lá esse feriado na Fazenda Nova Milênio, do grande empresário Edemir. Muito bem recebido. Obrigado, viu, Edemirzão? Grande presidente, arrojado. A patroa, Isilda, né? Tia Ana Laura, estava o Roberto, o Tadiros. Alô, Tchulco. Diz que você vai começar aí, né, Tchulco? As primas, um abraço para você, seus pais, sua família. Estava lá o Edilção. Enfim, todo mundo na Fazenda Nova Milênio. Porque, gente, falando de Atadiso, é melhor no comércio de óleo diesel, filtros, óleos e lubrificantes, não só do Brasil, e sim da América Latina. É um dos empresários mais conceituados e respeitados do mundo nesse ramo. É o grande Edemir, no ramo Edemir Transportes e a grande Atadiso. E você vai saber aqui e agora por que Atadiso é a number one, é a the best do mercado. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadiso conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadiso, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadiso vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Atadiso, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Ô, chororô! Tem muita gente aqui só no chororô. Rapaz, vai orar a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus vai melhorar mil vezes mais. Vamos mandar o pé na tristeza, na conta atrasada, na briga com a mulher e abraçar a alegria. A alegria é quem que é? Jesus Cristo de Nazaré, seus cavalos, velho. Simbora, galera! Vaguinha animal, oito segundos no limite, diretamente do Chin Chinelo Senepo. Parabéns, presidente Chinelo, no oferecimento de quem? Do Plazo Hotel, um dos melhores hotéis de Aracatuba e toda a nossa região. Requiente, conforto, qualidade, suítes com banheiro de duro massagem. Lá você monta salas para reuniões e casamentos e festas. Uma melhor academia, barzinho do Gaspar aberto todos os dias, piscina lá na cobertura. Gente, o melhor. Cardápio, restaurante aberto 24 horas. Fala com o gerente Alilson, um dos melhores do Brasil. Está lá, Daniela, Plazo Hotel, no coração de Aracatuba, para todo o nosso Brasil. Para as pessoas que ainda não conhecem essa raça, doutor, o que falar da raça Senepol, que ganha essa força extraordinária no nosso país? Oi. Principalmente, a gente, entrando na raça Senepol, a gente vai ter hoje um animal que é um taurino, certo? Que é um animal que vem com qualidade de carne agregada. Então, o Senepol, por ser um taurino adaptado, é um animal que conseguiu se adaptar muito bem às condições do clima brasileiro. Então, é um animal que foi desenvolvido no Caribe, num clima muito parecido com o Brasil, e ele chegou no Brasil e se adaptou muito bem. E, com isso, ele veio trazendo todas as suas vantagens de qualidade de carne, produção, produtividade, rendimento de carcaça, maciez, marmoreio, que vem um animal europeu, um animal taurino. Sem contar que o animal também tem um valor na parte da docilidade, um animal muito dócil, que é muito fácil de criação. Você tá ali perto de São Paulo, o negócio falou, tá ali firme, mas tá sempre, ao mesmo tempo, o trabalho tá lá, mas o coração tá sempre aqui em Clementina, nessa tuba ao lado do paizão, Chinelo. Com certeza, não tem dúvida. A gente se espelhou muito no Chinelo, no meu pai. Então, quando ele tá aqui, a gente tem que tocar os negócios lá, o sindicato, as empresas que a gente tem lá em Itatiba também. Então, e aí o Chinelo fica cuidando da nossa relíquia, que é o gado, que é o cenepol, que a gente tem muito orgulho de estar nessa raça aí, junto com o Chinelo. Então, a gente fica lá em Itatiba cuidando das coisas, enquanto o Chinelo pode tocar aqui nos nossos negócios aqui no campo aqui. E aí, pessoal? Tô aqui na Explora Satuba, no estande do Chinelo. Queria agradecer meu vô, que é o Chinelo, e meu pai, Igor Thiago, que é filho dele, por estar proporcionando essa festa maravilhosa. E eu aqui tive o prazer de experimentar em passar no curso de Medicina. Muito bom estar aqui com vocês e boa festa. Eita, lasqueira, mundão médio sem porteira! É, continua o nosso programa aqui, é claro. Vamos terminando agora o segundo bloco. Em nome de quem? Lembrando, galera, antes de falar da Botini, dia 20, 28, agora de julho, tá chegando. Vai comprando ingresso antecipado, tá aí a Paula, Soninho, os pontos de lenda de Valparaíso e região. Dia 28 de julho, no Vila Golden, viola da Animal Mix. Com ele, Paulinho DJ, um dos melhores DJs do Brasil. Vaguinha Animal, levando o meu programa aqui do SBT. Vaguinha Animal, oito segundos, zero limite. Rodrigues Viola Henrique, com viola de 10 cordas, só pagode Brasília pra cima. E depois, pra terminar, vem eles. E, Léo, a participação especial também do grande Fernando Amarilha, de Três Lagoas. Enfim, vendas de mesa, camarote, vocês têm tudo do bom e do melhor. Dia 28 de julho aí, oferecimento de quem? Do grupo Unividas. O melhor em assistência familiar. A concorrência chega a torcer o nariz, por quê? É a melhor, gente. Uma das melhores destacadas, não só do Brasil, mas também de toda a América do Sul, do Norte, da Latina. Tudo tem direito. Daí o Gustavo, o César Gerentão, a Diandra. Procure pelo grupo Unividas, assistência familiar a melhor do Brasil em Valparais, mais de 30 anos, galera. Vamos lá, com um rápido intervalo, você vai tomando um cafezinho quente, uma aguinha mineral gelada. E a gente volta, hein, aqui, já, já. Vaguinho Animal. A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Boos. Ultimate Fighter Boos. O novo lançamento sumetal. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Ospede-se conosco. Vaguinho Animal. Eita, Botini! Botini, desde 1956, gente, uma indústria de tirar o chapéu, uma das maiores do Brasil. Uma indústria super respeitada, orgulho de Bilac. Tá lá os seus caros, seus mar na cabeça, no comando, com as rédeas na mão. O filhão do Fernando. Alô, Fernando! Ana Carolina, Tara Helenícia, Tatiana e todos os funcionários da Botini fazendo o melhor. Espremedores de suco, que é o extrator de suco de limão, de laranja, maracujá, tudo que você precisa. Você tem lá, gente, o ralador de queijo, o moedor de café. Você tem a garapeira para fazer uma garapa no fundo aí da sua casa fresquinha, feito na hora. Tem ralador de milho, tem aquele cilindro para fazer massas de pão, massas de pastéis, massas de pizza. É o Grupo Botini. Acesse ao site da Botini, acesse ao Facebook e vocês vão conhecer toda a linha, todo o portfólio do Grupo Botini. Um abraço ao prefeitão Victor Botini, o vice Loureiro. E dia 25, galera, de agosto, uma mega violada animal mix junto com o Fundo Social, a primeira-dama Fabiana. Vamos fazer um regaço nessa grande Bilac comigo, Paulinho DJ, Rodrigues Viola Henrique e Paulo Maio, furacão do forró. Dia 25 de agosto, naquele da Bilac no Clube Social, galera! Todo ano, de forma consecutiva, é o camarote mais visitado, é o camarote que todo mundo premia como o mais bonito, o mais visitado. Tá lá, ó, o pavilhão do Chinchinelo Gado Senepal, quase 10 anos criando essa raça. Um dos maiores criadores do Brasil e da América Latina. Um homem que não só defende a marca Senepal, como falei pra vocês na abertura, como defende o nosso povo. Um grande sindicalista e tá aqui também pra falar um pouco sobre esse estande maravilhoso e também sobre o Gado Senepal. Apresenta, pra quem não conhece ainda, o presidente Chinelo da raça Chin Chinelo Senepal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Vaguinho. É um prazer grande. Você sabe, o SBT tem dado uma cobertura muito especial pra nós todos os anos. Então, assim, é um prazer enorme estar de novo no seu programa e poder falar um pouco da nossa raça, que você percebeu, como você mesmo disse, esse ano a gente veio pesado demais. Vem pesado. Vem pesado. Nós somos de melhor. Porque eu acho que a região merece, né? Eu tenho certeza que merece. Valoriza a Aracatuba. Valorizamos a Aracatuba e valorizamos a região. Então, a gente tinha que apostar no melhor e nós apostamos no melhor. Nós trouxemos aquilo que a gente trabalha o ano inteiro pra fazer. Fazer o melhor do Chin pra apresentar pra toda a nossa região. Nós estamos em Clementina, na estrada que liga Aracatuba-Clementina, né? Na entrada de Clementina você entra, bom, vocês já vão ver. Até porque a gente tem várias, a nossa marca é a tradicional. Então, todas as propriedades nossas tem um boi que é a cara do cenepol. É um boi de fibra e tal. E ali é a nossa marca. E assim, todos, todos, independente de fazer negócio ou não, mas a gente tem o maior prazer em receber lá na nossa estância. Com aquele jeito de fazer. O jeito, o chinelo de fazer. E fazer o melhor. Porque é isso que a gente aposta. Tudo que a gente faz, e isso eu aprendi com meu pai. Se você fazer, não passa meio. Faça inteiro. Nós fazemos o bão e o bão é chinelo cenepol. Esperamos vocês em Clementina pra conhecer o modo e o jeito de fazer do melhor da água pecuária do Brasil. Bom, gente, mais uma vez, marcando presença na Espora Satuba 2018, um dos maiores criadores do gado cenepol, do nosso querido Brasil e da América Latina. E é com muito orgulho, com muita honra, que estamos aqui, em um distante disparado mais bonito, mais visitado, da Espora Satuba 2018. Pra vocês, criadores de gado, vocês grandes empresários que querem partir pra esse ramo. Fale com essa fera aqui, o grande empresário chinelo, diretamente do Recinto e Exposições da Satuba 2018, pra vocês, do SBT. Enquanto o seu coração vai palpitando, o programa Vague Animal vai terminando. Eita, lasqueira, Deus abençoe vocês, viu, gente? Lembrando, galera, em nome da WAA Promoções Artísticas, dia 28 de julho, vem aí em Valparaíso, através das meninas do nosso jornal. Tá lá, Paula, Soninha, vendendo ingressos antecipados, mesas, tudo que vocês precisam. Corre comprar, hein? Compra, que tá acabando o trem lá. Lembrando, dia 28 de julho, no Vila Golden, em Valparaíso, convidando. Valparaíso, Rubiá, Sebente de Abril, Guararaque, Silavina, Mirandópolis, todas as cidades que ficam vizinhas, com uma mega violada animal mix. Paulinho DJ, um dos melhores DJs do Brasil. Vague Animal levando o meu programa, oito segundos ao limite. Rodrigues Viola Henrico, melhor da moda caipira, Viola achonada, rasgada e depois Liliel, uma dubla que eu tiro o meu chapéu. Dia 28 de julho, oferecimento de quem? Da Lica Joias. Lá você encontra o melhor que você precisa de joias, Seb Joias, uma grande empresária pra você, pra lhe atender muitíssimo bem. É a Lica Joias de Valparaíso, onde você tem, não só atende, não só Valparaíso, mas atende todas as cidades vizinhas. Lica Joias, galera, simbora! Dia 28 de junho, no Vila Golden, em Valparaíso, violada animal mix. E é claro, terminando o nosso programa, no oferecimento da Sul Metal, Fiberas. Muito obrigada, grande empresária Dóris, o filho Rogério. Gente, são décadas fazendo a melhor fivera do Brasil. Fiberas 1, UFB, Ultimate, Fighter Bulls, troféus. Fiberas personalizadas como a minha, chaveiros, troféus e muito mais. As meninas da própria Três Sambores, os grandes comunicadores de rodeio, os locutores, circuitos de rodeio, todo mundo. Criadores de gado elite, criadores de cavalho, todo mundo usa o quê? Fiberas é sul metal. Fiberas de Pirapózinho, São Paulo, pra todo o Brasil. Lembrando que agora, em outubro, tem uma mega de um rodeio em Pro Hospital do Câncer, de Presidente Brudente, em Pirapózinho. Um beijão pra Cacau, recuperação total pra você. Cacau, Deus te abençoe, você, mamães, sobrinhos e toda a família. Estaremos aí também, debaixo da graça do nosso Deus. Galera, fiquem capaz, fiquem galuz no coração, Senhor Jesus. Até sábado que vem. E fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo Raul Gil. Crianças, estude bastante e não converse com estranhos, tá? Ó, mua! Bye, bye! Faguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Obrigado.